3, 3 e já levantou o piloto Anderson, sem o pneu, sem a roda, sem a bengala o piloto Anderson na agilidade e no equilíbrio pra galera Acenando aí o piloto Anderson com a sua turista, olha só a habilidade do piloto Anderson Com o péssica nas festeiras, completou a voltinha, acenou pra galera, deu tchauzinho o piloto Anderson Sem o pneu, sem a roda, sem a bengala, sentado na frente, olha só, completou a voltinha, completou o zerinho Piloto Anderson pretas agora aqui no centro da pista, piloto Anderson, completou a voltinha, completando, completando Tirando, os dois pés da churrasqueira e quem gostou faz barulho E esse foi lá das ovelhas, basta a polícia Mas fabricantes de mota-peças e acessórias da América Latina Lembrando que motor secreto é consciente, usa capacete Isso agora?? ... ? Aófisa que функuba vai realizar uma mão pronta Dei dois pés da churras latitude, inc? ... , you